Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui nos preparando para mais um passeio em família, um passeio típico, típico, típico dos alemães, porque nós vamos então levar na nossa bicicleta o famoso Fahrrad anhänger. Vocês já sabem que hängen é pendurar, então hänger é uma coisa que fica aqui pendurada, e o anhänger, porque exatamente a gente tem ali, eles estão coladinhos um com o outro, e vocês já sabem que a preposição an exige que tudo esteja ali bem coladinho. Bicicleta da mamãe, bicicleta do papai, água, tudo pronto? E aí vamos nós! A partir daqui a gente tem que descer da bicicleta, porque a gente vai passar por uma área que aqui é o Rohablass, que eu já vou explicar o que é. Então a gente tem ali a plaquinha Rathfahrerabsteigen. E aí a pergunta é, por que não é Aussteigen? Se vocês estão acostumados a ver Aussteigen, como desembarcar, descer? Simplesmente porque uma Fahrrad não é um espaço fechado, como um quarto, como uma biblioteca, um café. Então a gente tem que sair da Fahrrad, muita gente não faz isso, mas é bom fazer por segurança, empurrar as nossas bicicletas, olha lá, com as mãos. E tem lugar que tem que tomar muito cuidado, principalmente com bicicleta, quando nevou, quando tá com gelo, senão a gente, como esse aqui agora, ó, senão a gente derrapa mesmo. E é isso aí, ainda tem um pouco de neve pra ver, a floresta dá sempre aquela sensação de paz, né, porque também tá tudo limpinho, não tem lixo. E é isso aí, a gente vai pro passeio de bicicleta do final de semana. Venham comigo! Então chegamos aqui nas opções do que iremos fazer. Reto, indo pra Königsbrunn, 5,6 km, 5,6 km, ou pra 7 Brunn, 1,0 km. Lembrando que Brunn é abrir aviação pra Brunnen, fontes, né, ou da rechts, aqui à direita, pra Rahnstetten, 2,2 km. Então a gente tem tudo aqui especificado, bonitinho, pros Radler, pros ciclistas. Aqui tem diferentes Radwege, caminhos pros ciclistas, e também lembrando que aqui a gente tem marcações turísticas muito legais. Olha lá! Bayernnetz, ou seja, o Netz, a rede, né, que interconecta os Radwege, então as áreas de ciclista pros... Aqui em Bayern, für Radler. Radler é, então, o ciclista. Temos também ali Cláudia Augusta no meio. Eu vou explicar sobre essa estrada, né, romana, muito importante. Em vermelho temos ali MAR, München Augsburg Radweg. Quem quer ir pra München aqui de bicicleta também segue por essa estrada. Muito legal, sempre, obviamente, uma grande ajuda pros ciclistas e, claro, diversão garantida. Lembrando que Augsburg, ou que é essa região onde a gente tá, é uma Trinkwasser Schutzgebiet. Área Gebiet de Schutz, de proteção, Wasser, Água, Trink, Beber. Então, área de proteção à água potável. Muito importante. Então é importante o pessoal não jogar lixo, não derramar óleo. Tudo isso, ó, demarcado aqui no parque maravilhoso do Siebentischwald. E vamos continuar, porque tem uma garotinha muito nervosinha aqui atrás. Olha só como a língua alemã mostra quão exata ela é na palavra Hofablass. Que pode ser, então, essa comporta, né? A gente tem o Las vindo do Lassen. O Ap é aquilo que deixa, descola, desliza, né? Se inicia um movimento. E Hoch, alto. Então eu deixo Las, que é o que a gente faz com a água, a partir daqui, Ap. De que forma? De forma alta. Hoch. Isso, então, é, obviamente, uma palavra aí, né? Para comporta, para eclusa. Mas deixando bem claro o que é o que acontece com a água a partir daqui. Super decifrável, não é mesmo? Muito legal, mas está na hora de voltar para casa. Então é isso, pessoal. Nossa viagem começa a terminar, que a gente está agora voltando, perto de casa. Espero que vocês tenham gostado de ter vindo comigo hoje nesse caminho. E logo, logo tem mais. Um beijo. Bis dann. Um beijo. 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 Obrigado.